Música Na manhã do dia 19 de dezembro, a Prefeitura de Votoporanga, junto com o jogador Basílio, trouxe para a cidade diversos atletas de grandes nomes nacionais em um evento beneficente, o futebol do bem. Foi uma preparação durante alguns meses aí, e aí fazer um agradecimento especial ao Basílio principalmente, que foi a pessoa que abraçou essa causa, que conversou com essas grandes personalidades do futebol brasileiro, atletas que se destacam nos seus clubes e na seleção brasileira, alguns até, e aí está o resultado, né? O público prestigiando e acima de tudo ajudando as nossas entidades. Então, como primeiro evento eu tenho certeza que será um sucesso e mais do que isso, se transformará numa tradição para os próximos anos. Um jogo social, isso marca qualquer jogador, marca qualquer cidade, né? E eu tenho certeza que no final de tudo, todo mundo vai gostar aí, e que seja o primeiro de muitos. É sempre bom participar de jogos assim, que você se diverte ajudando outras pessoas. Eu acho isso totalmente positivo, e que dê novas ideias para que isso não acabe, e cada dia a mais a gente possa estar ajudando o próximo. É legal e gostoso, né? Porque você vê o público como parece, e a gente vê os jogadores, os amigos, isso é importante. E fazer uma peça, acho que para nós jogadores não tem nada melhor, né? Você fazer um evento e proporcionar essa alegria aos torcedores, isso é importante para nós. É gratificante, né? É prazeroso para a gente saber que nossa presença aqui está trazendo o público aí para ajudar entidades aí da cidade, da região. E durante a partida de 60 minutos, teve de tudo. Chute na trave, drible em zagueiro, lindas defesas e claro, frangos também. De um lado, os amigos do Basílio, e do outro, atletas locais. Os gols receberam aplausos do público que lotou as arquibancadas. Mas a atração que mais agradou a torcida masculina foi outra. Os grandes craques que estão aqui não somos nós que estamos representando, mas sim cada pessoa que saiu da sua casa, que pegou seu filho, que comprou seu ingresso, que colaborou para essa grande festa. O grande ídolo da torcida brasileira, conhecido como São Marcos, atual goleiro do Palmeiras, era um dos mais aguardados pelo público. Mas uma lesão no joelho o impediu de entrar em campo. Porém, nada que o atrapalhasse de atender aos fãs de forma muito simpática e carinhosa. O Basílio nos convidou aí, juntamente com o Juninho, o prefeito. A gente tem contato direto com o pessoal. Então a gente veio participar dessa festa aí, ajudar no que for possível. Infelizmente, não tenho condição de jogar por causa do meu joelho, que esse ano me deu muito trabalho, mas vim fazer uma presença aí. E o pessoal pode contar comigo se precisar. Mariana, qual que é a emoção aí de ver seu ídolo tão pertinho da gente? Nossa, a gente sonha com isso desde pequenininho, e agora a gente está realizando esse sonho, é muito bom mesmo. Pelo visto, você teve um autógrafo aqui na camiseta dele, né? Como foi essa emoção? Ah, é muito bom. Acho que a gente fica esperando por isso sempre. O Marcos é um ídolo do Palmeiras, ele joga lá faz muito tempo. E é o São Marcos e a gente está muito feliz todos. Acho que todo palmeirense tem seu ídolo, o corintiano, o santista. E quando você tem uma oportunidade, você não pode perder, porque é uma vez na vida só. E sem precisar sair da sua cidade, né? Sem precisar sair da minha cidade, tranquilo, sossegado. Cerca de 4 mil pessoas que prestigiaram o evento organizado pelo Fundo Social de Solidariedade contribuíram para a arrecadação de mais de 27 mil reais que foram distribuídos para 28 entidades assistenciais de Votuporanga. E graças a Deus foi uma realização que deu certo, né? Nós podemos ver, todos cumpriram, porque são jogadores que vieram realmente sem receber nada, né? Nós tivemos a Ana Paula também aqui, como árbitra. Então foi um sucesso, foi um sucesso, eu estou muito feliz. As pessoas de Votuporanga, eu tenho certeza que também estão. Foi um jogo inédito em Votuporanga. É o que eu tenho a dizer. Agora é só esperar os próximos. Próximos jogos. Já temos bastante ideias para inovar para o ano que vem. Ah, e com relação ao placar, ficou 4 a 3 para os amigos do Basílio. Mas diante do objetivo principal do evento, isso nem teve tanta importância assim. Sem ninguém pra cabecear, bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Música 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 Música